Bom dia! Hoje é sábado, dia de meu aconchego e é um prazer enorme poder entrar na sua casa para falarmos sobre arquitetura e design de interiores, essa profissão que eu sou apaixonada. Hoje estamos aqui no bairro da Graça, um dos bairros icônicos da cidade de Salvador, em uma cobertura maravilhosa e onde nós temos também vários prédios antigos. Por isso vamos falar sobre reforma, um tema fundamental. Roda a vinheta, diretor! Como eu disse, estamos em uma cobertura em um prédio antigo, em um dos bairros icônicos aqui de Salvador e a reforma para um empreendimento antigo é muito mais complexa, né Murilo? Sim, com certeza, Bruno. Tem uma dificuldade de não saber onde está a tubulações, a parte elétrica, ainda mais uma cobertura que mexe com um ponto muito importante na construção, geralmente dá alguns problemas que é a questão da infiltração. Aqui fizemos toda a área da cobertura, retiramos todo o contrapiso, tudo, a gente deixou basicamente o prédio na estrutura. Retiramos todos os rebocos do apartamento, tudo, foi tudo refeito. Por quê? Porque fica mais fácil você dar manutenção, após a obra a gente faz umas built, onde a cliente vai saber onde está as tubulações, as instalações. Então ele se torna um apartamento atual. Tivemos algumas exigências aqui do cliente, né? A hidro foi uma solicitação, um pedido. Isso gera complexidade porque a gente tem um cálculo de carga, de peso, né? Sobre a laje. Perfeito, Bruno. A primeira exigência do cliente, duas exigências foram bastante desafiadoras para a gente. Que foi o elevador, que aqui não tem estrutura para elevador, e a hidro, né? Que fica basicamente no balanço do prédio. E aí, como é que foi para colocar esse elevador? A gente tem que fazer um estudo estrutural do apartamento desde baixo até em cima, para saber a carga que ele suporta, né? E dimensionar de forma correta, tanto a hidro quanto o elevador. Então fizemos um estudo estrutural, né? Pegamos algumas plantas do prédio, que o prédio ainda tinha. Mandamos para o estruturalista. Ele fez todos os estudos, a gente fez todos os reforços com estrutura metálica, porque estrutura de concreto não era mais possível. Fizemos todos os reforços para ter a instalação do nosso elevador. E a hidro é a mesma coisa, né? Que a gente tem o peso da água, o peso de quem vai estar usando, né? Que é uma hidro para duas pessoas. Num balanço de prédio, então, foi bastante desafiador. Mas, com os profissionais corretos, utilizando de normas, técnicas construtivas corretas, a gente consegue atingir algo seguro. E, em primeiro lugar, a segurança na construção. Então, vale a pena frisar a importância de você sempre estar, né? Assessorado, né? De um projeto bem elaborado e de empresas para executar a sua obra, a sua reforma. A gente precisa de um engenheiro. Um engenheiro realmente capacitado. E também a gente precisa de profissionais, que no conjunto, né? Da obra, como a gente costuma falar, traz um resultado positivo. O resultado de uma obra é o resultado de um ciclo de profissionais, né? Todos se comunicam para ter um resultado de excelência. Foi o que aconteceu aqui, né? Então, foi uma obra, assim, que teve que ser muito bem planejada pela equipe, né? Pelas dificuldades, por tratar com água, piscina, uma piscina de 40 anos. Então, a gente não aproveitou nada, somente o concreto. Foi toda impermeabilizada, né? A gente colocou um sistema aqui de aquecimento de solar, de piscina. Então, tudo isso. Tem sauna também, que foi uma dificuldade, que ela estava sem funcionar. A gente fez toda a infraestrutura nova. Então, foi bastante desafiador. Claro que no caminho encontramos alguns percalços normais de obra. Mas com a equipe alinhada, conseguimos vencer com bastante excelência. É porque, claro, quando você não tem o projeto de plantação exato, completo do prédio, Então, tem vigas, pilares, né? Que a gente vai descobrindo de acordo com o que vai quebrando, né, Murilo? Isso. Também climatizamos todo o apartamento. Alguns, como não tinha ar-condicionado, a gente refez todos. Como aqui tem dois ar-condicionados na sala, a gente colocou três ar-condicionados. Então, para você fazer essa infraestrutura, é um estudo de toda a equipe. Então, você tem que ter um engenheiro especializado, uma equipe treinada, né? Para vencer grandes desafios no alto padrão. É interessante você falar da piscina, porque às vezes as pessoas querem fazer um retrofit, né? Que é uma reforma, e acham que reforma é alguma coisa simples. E não é. Nenhuma reforma ela é simples. Mas ela é possível, pode ser prática, rápida, eficiente, se vocês contratam uma empresa de engenharia, uma empresa de construção civil. Para qualquer demanda. Mas aí ela quer... Bruno, é só para poder a gente iluminar a piscina. Então, é só rasgar, colocar um ponto de iluminação. E aí vem a questão da impermeabilização, que é algo que você falou, que é muito importante. Isso, menina. Nos principais pontos. Aí, imagina você reformar, fazer uma reforma dessa, e daqui a um ano tem problema de impermeabilização. Que transtorno. Então, tudo é feito de acordo com a norma. Você vai rasgar a piscina, você tem que impermeabilizar ela toda novamente. Se você, por exemplo, né? A gente acha aqui que é só mudar a pastilha. Você mexer na pastilha da piscina, você tem que impermeabilizar toda novamente. Você pode ter fissurado a impermeabilização existente. Então, é sempre trabalhar com segurança. E, claro, contratando uma empresa especializada, você não vai fazer uma obra sem dor de cabeça. E algo que me chamou a atenção aqui na execução da obra é que nós temos aqui barra de apoio, né? Para pessoas mais velhas. Porque o casal proprietário do apartamento são pessoas mais maduras, mais experientes, com a certa idade, né? Então, eles precisam ter toda essa segurança. Então, aqui está muito bem planejado para isso, né? Sim, Lúcia. Temos aqui na hidro, no chuveirão, de acesso à área elevada do gourmet, no lavabo, nos banheiros. Então, tudo pensado à necessidade do cliente. É o que a gente faz, né? Porque o grupo que está intervindo no apartamento, ele faz. Ele mexe tanto na parte que fica escondida, né? Toda elétrica aqui foi refeita. Toda hidráulica. Sistema de aquecimento estava sem funcionar. A gente refez o aquecimento a gás. Então, é tudo para atender a necessidade do cliente, levando o mínimo de hora de cabeça possível. E isso é pensando em conforto em primeiro lugar. E quando a gente pensa em conforto, em qualidade de vida, a gente pensa em planejamento. Por isso, a importância de um projeto, de uma obra bem executada. Murilo, eu adoro bater papo com você. Além de você estar sempre presente nos meus trabalhos. É um excelente profissional. Então, eu deixo aqui um elogio público. E essa busca por conhecimento, por técnica, por trabalhar com profissionais de alta qualidade ao seu redor. Isso, de fato, faz com que o nosso projeto, a segurança... Porque quando a gente está falando aqui de uma cobertura, né? Que você falou que teve grandes desafios. O elevador não era um item, assim, que o prédio estava preparado para aceitar. Mas, com toda essa técnica... Isso é algo seguro, tá? Não é algo que não tem estabilidade. Foi instalado com segurança, né? Como a gente bateu um papo aqui. Isso é bom, porque as pessoas podem entender que elas podem ter as coisas, né? É só se programar. Agradeço muito, Brinão, o elogio. Eu que gosto muito estar aqui apresentando nossos projetos, nossas obras, as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, manda também para o meu aconchego. E vamos respondendo. Isso! Porque às vezes surge aquela dúvida. Como fazer isso, né? Como ter um orçamento, como fazer... E a gente vai batendo papo. Sim, Bruna, com certeza. A gente fala que na construção, tudo é possível. Basta ter o planejamento, né? As disciplinas da engenharia trabalhando em conjunto, conjunto com arquitetura, conjunto com o cliente, para atender, primeiramente, a necessidade do cliente, né? E fazer com segurança, né? E o melhor, saber quanto vai custar. Para não chegar no final da obra e você ter aquela surpresa, né? Você planejou gastar mil reais, você ter dois mil de custo. Cem por cento a mais. Então, você faz, contrata a empresa, a empresa faz o planejamento, faz um cronograma, e lhe dar um valor justo pelo que vai entregar. E você vai saber quanto sua obra vai custar no final. São muitos os desafios diariamente. Mas aqui na MSC Construções, nós nos preocupamos apenas com entregar no prazo. Com qualidade e a satisfação dos nossos clientes. MSC Construções. Há mais de sete anos projetando qualidade e inovação para a sua construção ou reforma. Meu aconchego, oferecimento Emporio Magma. Alcance sua personalidade no piscar de olhos. Ou com já, há mais de 35 anos construindo sonhos. Casa Nandos. A casa que cuida de sua casa e de você também. Este quadro é para mostrar a vocês que estão em casa as diferentes funções que tem os móveis planejados na integração de ambientes. Julie, descreve as necessidades que vocês tiveram aqui e como os móveis planejados puderam entrar com toda a versatilidade e resolver os problemas. Então, Bruna. Logo no primeiro briefing com o cliente, eu percebi que eles precisavam de um ambiente integrado. Porque eles queriam realizar diversas atividades dentro do mesmo cômodo. É um casal que gosta de receber, é um casal que gosta de cozinhar enquanto está com os amigos, é um casal que tem filhos. Então, a gente optou por uma integração bem grande. A gente integrou um quarto, duas varandas, uma sala de estar e uma sala de jantar. E o resultado foi esse ambiente grande, amplo, arejado. Mas, aí vem os desafios que a gente teve que enfrentar. Pilares à mostra, áreas técnicas em evidência, uma parede em L aqui, meio perdida no meio da sala. E os móveis planejados, pelo fato de a gente poder personalizar eles por completo, eles sempre solucionam essas situações que acabam sendo criadas da melhor forma possível. Já é o montante maior quando a gente fala de projeto. Quando a gente fala de necessidade de projeto, os móveis planejados é essencial. Ele resolve tudo, facilita e traz muita funcionalidade para quem for usar de fato a casa. E quando a gente encontra esses desafios que só na arquitetura mesmo, no interior, e acho que você consegue identificar as vigas, os pilares, tem como a gente usar de muito artifício. A estética, para mim, foi um dos pontos que é importante, mas ainda, como você bem citou, a funcionalidade. Por ser um ambiente integrado, ele tinha que continuar sendo home, tinha que continuar sendo uma cozinha, aqui um bar, um cantinho do café, funcional e bonito, harmônico. O móvel planejado, ele soluciona as duas formas. A questão da harmonia, a gente consegue criar links usando os mesmos materiais da cozinha, na sala, tornando assim o ambiente mais integrado, de fato, criando uma unidade visual entre tudo, tornando ele um ambiente harmônico, mas também nessa questão de solucionar. Aqui nesse cantinho, por exemplo, a gente tem um pilar em evidência, a gente cria uma estante com diferentes fundos, diferentes profundidades, solucionados pelo móvel planejado. Então, a parede aqui, como eu bem citei, em L, a gente conseguiu trazer duas funções a ela. Se fosse como móvel avulso, a gente ia ter uma sobreposição, não ia ficar harmônico, não ia funcionar tão bem, não ia conseguir agregar todas as funções que a gente queria para esse cantinho. Então, mais uma vez, o móvel planejado salvando. E, Júlia, além de a gente poder resolver vários problemas e trazer um espaço mais aconchegante, mais confortável e mais funcional, como você falou da estética, ainda pode agregar mais na questão da estética, né? Como você colocou aqui o forro todinho, envelopou, né? Fez um U e embutiu a iluminação. Isso deu uma valorizada, né? É uma coisa que eu gosto de falar também. Além da estética, aqui a gente conseguiu, mesmo com a integração, dividir os ambientes. A gente ficou com uma sala bem setorizada, uma varanda bem setorizada, graças a esse painel. Além, é claro, de trazer uma beleza, um charme, uma amplitude ainda maior para a sala, logo para quem entra, né? E a possibilidade de brincar com a iluminação, né? Porque, através dele, você conseguiu colocar toda essa iluminação fazendo a mesma sequência. Exatamente. É algo que eu gosto muito e que, para mim, é a cereja do bolo. É, realmente, a iluminação faz uma diferença total. Ainda pode valorizar e agregar muito, tanto no mobiliário, quanto nos móveis planejados, o que destacou bastante aqui. Além da gente conseguir fazer uma mistura nos estilos. Além da gente conseguir agregar os estilos, né? Do marido, da esposa, de todos os personagens aí da família, que tem aqui o estilo clássico, o estilo moderno, visto no provincial, nas ripas, na iluminação, no metalon. Deu para a gente fazer essa brincadeira, que agradou a todo mundo. E o resultado, particularmente, gosto muito. Não, ficou lindo. E essas soluções que você estava falando aqui, inicialmente, técnicas, é muito importante. Olha que bacana, né? Você tem aqui, já a integração da sala com a cozinha, e você tem toda uma área técnica que, praticamente, ficava à vista, né? Exatamente, exatamente. A gente tinha duas áreas técnicas. Uma no ar-condicionado, que a gente conseguiu criar um painel, dando um... Um armário falso, né? Um armário falso. Quem vê ali, acha que é um armário. Na verdade, está a área técnica bem fácil de ser acessada e bonita. E na cozinha, a gente também teve outros ali, que a gente conseguiu esconder. Além de algo importante também, que eu esqueci de citar. A cozinha, como a gente perdeu uma parede nessa integração, a gente conseguiu, com esse imóvel ali, contornando a mesa de planejado, suprir um pouco da necessidade dos armários que foram perdidos com essa integração, né? Aproveitando por completo o espaço e proporcionando ali um buffet para servir os convidados quando a mesa não atender, né? Virou uma extensão da mesa na hora de servir, com as louças ali bem próximas à mesa, fácil de servir e sempre à mão. É importante a gente falar, Bruna, que para ter toda essa logística, essa qualidade, essa eficiência em solucionar os problemas, eu sempre conto com a Romanza, que mais uma vez foi um dos meus parceiros aqui. Quando eu chego com esses desafios lá, eu sei que eles logo pensam comigo, somam ali na hora de achar uma alternativa interessante e que seja, de fato, que tenha qualidade, que seja durável, que seja prática. E isso passa toda a credibilidade para os meus clientes também, que se sintam seguros na hora de executar todo um projeto. Eu sempre falo aqui com quem está nos assistindo, o que eu passo também para os meus clientes, né? O que nós passamos, né? Da questão de uma empresa com garantia, uma empresa com materiais realmente duráveis, que a gente tem essa confiança em trabalhar, né? Porque a indústria, né? Então, tem uma personalização, inclusive, na hora de fazer a execução da peça, né? Tem uma selagem, aí eu falo das máquinas, da seccionadora de bordo, né? São máquinas enormes, precíveis, que fundem a lâmina na chapa de MDF. Ainda mais uma mistão úmida, né? Como a gente tem aqui. Então, pronto. Dá uma proteção maior. Você falou tudo agora. Salitris, né? Aqui tem muito. Uma vista maravilhosa. Vem com esse... Tudo tem seus prós e contras, né? E esse é um deles. Fora as ferragens com garantia vitalícia. Então, isso é de fundamental importância. Até para não ficar dando trabalho. Porque o que a gente busca é conforto para o cliente, né? Temos várias empresas de excelência no mercado de arquitetura e decoração. Mas, esse conforto é importante porque garante a qualidade do nosso serviço na Júlia. Exatamente. Além da segurança, né? De uma empresa sólida, que a gente sabe que entrega aquilo que promete. Então, eu descanso. É um fornecedor que já é garantido e que eu passo para os meus clientes com toda a segurança, sabendo que vai dar tudo certo no final. E executar o nosso projeto como a gente realmente espera, né? É importantíssimo. Arquiteto sofre com isso. Arrumando, a gente não tem esse problema. Júlia, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, por a gente estar falando a respeito dessas funcionalidades de planejados. É importante para quem está em casa acompanhando o meu aconchego, que curte o programa, entender tudo o que é necessário para poder fazer a sua reforma ou a sua construção com segurança. Um beijo grande. Fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito. Meu Aconchego Oferecimento MSC Construções Sua melhor escolha para construir ou reformar Romanza Portinox Criando espaços únicos Ambientes memoráveis Gente, eu vim aqui no showroom da loja Casa Nandos E fizeram uma coleção belíssima Com vários profissionais Um desses, Máfio e Flávio Em um ambiente que eu sou Muito ousada E já de escrever Porque eu entendo que todo cliente Tem um brief inicial E você cria o espaço de acordo Ao brief que você faz com o cliente Se ele gosta de azul, dourado, roxo Se ele gosta muito de receber Se tem cachorro, se não tem Tem todo um processo Na hora que a gente monta um projeto A gente tem que entender Entrar na vida pessoal do cliente Aqui, vocês tiveram um tema Que é leveza, né? E, então, eu já vou me ousar A falar que eu entendi Que o ambiente de vocês Leva essa pegada toda de tom cru Por causa do tema leveza Também Na verdade, é uma linha De produção do nosso escritório A gente gosta muito Dessa base neutra É isso que a gente fala A gente cria uma base neutra Para todo cliente E aí vai introduzindo Como você falou A característica E a personalidade dele Então a base neutra Permite que o cliente Que tenha muitas obras de artes Ou quadros Adoro Ou goste de colocar manta Uma almofada colorida Um tapete Ele consegue entrar Fazer isso na produção Então nós gostamos sempre De criar uma base neutra Que permite essa liberdade Até no decorrer dos anos Ou no decorrer dos meses O cliente começa com a base neutra Ou já com os toques de cor E aí vai brincando isso E mudando um pouquinho A carinha do espaço No decorrer do tempo O primeiro sentido Que a gente tem Quando entra no ambiente É a visão Então eu trouxe essa leveza Essa questão do conforto visual É muito agradável Depois de um dia exaustivo De trabalho, de estudo Você chegar em casa E ter uma base Na sua casa Clean, neutra Que traz essa tranquilidade Nas cores Na textura Do que foi escolhido aqui Como cor Então tudo linkado Gosto muito Me identifico muito Até porque vocês trouxeram Brincaram aqui Com tecidos Com textura Por ser clean Entender um pouco Ao menos é mais Só que aí a gente Tem que trabalhar o que? Com a mesma paleta de cor O mesmo tom Mas a gente vai mudando E inserindo De acordo com a textura De cada material Então como você comentou A mesa é em granilite Porque aí já dá Um tonzinho de cor A poltrona ali É um tecido cru Mas ele já é mais liso Enquanto o sofá Já tem uma textura Um pouco mais rugosa Aí a gente entra Com esse quadro aqui Que está na paleta de cores Mas tem uma trama Então a gente vai brincando Na verdade com as texturas E trazendo um design Super atual Porque esse tecido aqui O buclé Que é o nome do tecido Que está aqui Esse sofá É um tecido Que estourou agora Assim no mercado Acho que o ano passado Em Milão Ele veio com toda a força De Milão Que é onde nascem Os principais tendências Do design Ele vai para todo mundo E aí a galera Está se abusando Eu estou apaixonada E o que é muito bom Aqui na loja Casa Nandos É que a gente consegue Personalizar Todo o mobiliário Então esse sofá A gente escolheu A cor do pé Escolhemos o tecido A dimensão Inclusive Ele na verdade São dois sofás É um sofá espelhado O mesmo modelo Do sofá espelhado Para a gente conseguir Dar essa continuidade E dar essa sensação Que o espaço É muito maior Do que realmente é Diferente se fosse Só um sofá pequeno Com duas poltroninhas Do lado Quando a gente faz isso A gente dá uma sensação De que o ambiente É bem maior E a gente Ó, fica a dica Viu? Fica a dica Para a galera aí Que está começando Que está trabalhando Na arquitetura De interiores Fica a dica Exato Exato Quanto mais a gente Trabalha com móveis Que são mais horizontais Isso dá a sensação De que o espaço É maior Então diferente De você ter Um móvel de TV Pequeno ali Com um metro e meio Você tem um de quatro metros Que ele Tenha várias funções Isso dá uma sensação De um espaço ser maior A mesma coisa Que esse sofá Ele dá uma sensação De espaço mais amplo Essa assessoria De decoração Essa curadoria Também Dos objetos Ornando Casando Aqui Aqui você já não trouxe Muita cor nos objetos Você trouxe o cru também O que eu acho Super sofisticado E elegante Né? É E aí você pode trazer Esse quadro Em destaque Porque ele está Numa posição Que as pessoas Não conseguiriam enxergar Facilmente Uma posição assim Né? Ele sai do convencional Né? A gente colocou ele Na frente da prateleira Ocupando o espaço E viemos com os elementos Decorativos Como você falou Trabalhando muito Com vidro Muito com branco Com a cerâmica E aí trazendo o toque De verde Que eu acho Que depois da pandemia Todo mundo aprendeu Até em casa Né? Trazer o externo Um pouco pra dentro E aí ele entra aqui Como dois grandes toques De cor E ainda a plantinha Aqui do lado Maior Você tem uma nuance Aqui De tons Né? Entre os móveis Os acessórios Né? Os estofados Os tecidos Fazendo assim Um degradê Né? Bem Bem contínuo Um branco Um bege Um marfum Um off Pegando o gancho De uma palavra Que você usou Que a gente gosta muito De Que na verdade Acredita Que resume muito Esse estilo Criativo do nosso escritório Né? Que é a elegância Né? É esse tom de cor Né? Essa paleta de cor Ela é muito elegante E permite que a gente brinque Né? Como a gente sempre fala Conversa com o cliente Ele tem um brinque E a gente traz Ó A gente vai criar pra você Uma base neutra Que vai permitir A gente colocar A sua personalidade Dentro desse espaço Mas você entendendo Que isso daí Vai te fazer Ter um ambiente Um espaço Totalmente atemporal Então Independente da moda Da tendência Do que tá Você vai ter algo Com a sua personalidade Dentro de um espaço Que tem uma base neutra Ai, amei Amei esse bate-papo Amei aqui Muito obrigada, tá? Por nada Adoramos também Receber você aqui No nosso espaço Agradeço também Imensamente A vocês que estão aí Nos assistindo Com todo carinho Toda dedicação Preparamos sempre O melhor para vocês Fica aí ligadinho Que no próximo bloco Temos muito mais A casa Nandos Tem mais de três décadas Acompanhando a evolução Do morar Se conectando Com as necessidades De seus clientes Sem perder Seu jeito peculiar De atender Com carinho Cuidado E compromisso Com seus clientes O mix de produtos Vai desde seus Tradicionais sofás Camas A móveis soltos Objetos para compor A decoração Incluindo linhas especiais De produtos Para atender Clientes corporativos Casa Nandos Casa Nandos A loja que cuida De sua casa E de você também Meu aconchego Oferecimento Breton Sua melhor opção Imobiliário Design em Salvador Home Vidros Sua casa Com mais transparência Luminata Um bom projeto De iluminação Você não vê Você sente Gente, o nosso bate-papo Aqui de hoje É com Patrícia Veiga É um prazer enorme Te receber aqui No meu aconchego Chefe de alta gastronomia Professora de culinária E o que é que isso Tem a ver com decoração? Tudo a ver Porque uma comida Bem arrumada Sabe? Bem elaborada Um prato muito bem elaborado Ele abre o apetite Então decoração Tem tudo a ver com culinária Não tem, Patrícia? Com certeza, Bruna E assim Eu que agradeço O convite Fico muito honrada E assim A gastronomia hoje A gente sempre vem Com aquela conversa De que Verdadeira Que a gente tem que Alcançar os cinco sentidos E não se come Só com O paladar A boca A gente come Com os olhos E agora A gente ampliou Esse horizonte A gente não só come Com os olhos Mas a gente quer Uma experiência completa A gente quer Um ambiente agradável A gente quer Toda uma beleza E é sempre bom A gente tá linkando Esse cardápio Sugerido Com os Adereços Tudo que é Da própria arquitetura Da decoração E isso é muito bonito Fica lindo Uma mesa bem feita Uma mesa composta Com tudo isso O tema O cardápio O sabor Todo esse ambiente Dá realmente Um sucesso extra Para a gastronomia E sabe o que é legal Patrícia Quando a gente monta O projeto A casa O apartamento Do cliente Eles ficam com vontade De receber mais Então já pensa Bruna Eu tenho que botar Agora uma mesa Mais elaborada Mais arrumada Com detalhes Na decoração E o que seria interessante Eu poder oferecer Para os meus convidados Que também tem Já pensa na estética Sabe E aí vem querendo Trazer para os do mar Um camarão Que é bem representativo Quando a gente fala De nordeste Das praias Eu falo Bahia Mas a gente tem aqui O nosso programa Com alcance Para todo o Sergipe E para todo o Brasil Através das nossas redes sociais Então eu acho Que decoração Ela é apelativa Principalmente Quando a gente está Querendo degustar Gourmet E você traz muito Dessa característica Marcante Na sua culinária Eu trabalho muito Com o buffet Fazendo realmente Essa questão De harmonizar tudo Então eu acho Que o básico Para você apresentar Numa área gourmet Olhando pelo lado Que eu sou especialista Que é a gastronomia É você deixar uma base Como se fosse uma tela Para a gente trabalhar Então uma mesa rústica Uma mesa do seu estilo Que você escolha Mas que deixe livre Para a gente Estar brincando E proporcionando Ao nosso convidado Ao nosso cliente Uma experiência Tanto gastronômica Como de arquitetura De glamour E de prazer Porque gastronomia É tudo isso É prazer É sabor E receber amigos É afetivo Então combina tudo Com a gastronomia afetiva Que é a minha especialidade Quando a gente fala De decoração É um universo Vem da moda A gastronomia Tudo que é apelativo A nossos olhos E que traz conforto E aconchego É por este motivo Que o meu aconchego Está aqui Com esse universo Maravilhoso De arquitetura E design De interiores Fica aí ligadinho Me segue também Nas nossas redes sociais No nosso canal do Youtube Programa Meu aconchego Meu aconchego de hoje Fica por aqui E eu já estou morrendo De saudade de vocês Porque eu adoro Esse programa Tanto quanto vocês Que curtem aí Tudo sobre Arquitetura e design De interiores Te aguardo aqui No próximo sábado Às 10h30 da manhã Na tela da Band E claro Eu te aguardo também No nosso canal do Youtube Programa Meu aconchego Bahia, Sergipe Todo o Brasil Acompanhando Um beijo grande Excelente final de semana E que Deus abençoe